Olá, amigos otakus, e sejam bem-vindos à edição 91 do Diário Otaku, a rúbrica do Otaku PT, onde eu falo com vocês sobre anime, mangá e videojogos. Começo com uma das grandes polémicas desta semana, à volta de pirateria, mais propriamente daqueles sites que disponibilizam de forma ilegal mangá. Nós tivemos dois mangácas que vieram ao público, que vieram a expressar duas opiniões bem, bem diferentes. O primeiro mangáca foi o criador de Ashita Nojoe, esse popular mangá de boxe. Basicamente, o que eu levei a dizer ao público foi que os sites piratas estão a retirar cada vez mais lucros às editoras e que, por sua vez, as editoras cada vez têm mais dificuldade em apoiar novos criadores, a trazer novas ideias e que, por isso, os mangácas mais novos estão a ter muita dificuldade a entrar no mercado de trabalho. Por outro lado, outro mangáca veio a dizer que essa noção está errada, que o que os sites das editoras devem fazer é competir diretamente com os sites piratas por proporcionar facilidade de acesso aos mangás, disponibilizar mangás de forma mais barata e, assim, competir com os sites piratas e impedir que os utilizadores saiam dos sites legais e vão para os sites ilegais. Duas opiniões bem diferentes. Vocês deixem nos comentários o que é que vocês acham. Os sites piratas estão a tirar muito lucro às editoras ou os sites piratas são muito importantes na divulgação de novos mangás? Deixem a vossa opinião embaixo nos comentários. Graças à Crunchyroll, nós ficamos a saber quais são as séries de animes mais populares na temporada de inverno de 2018, ou seja, aquelas séries de animes que estrearam em janeiro de 2018. A Crunchyroll revelou os dados da Europa e nós ficamos, assim, a saber que, em Portugal, o anime mais popular é a adaptação para a série anime do mangá How to Keep a Mummy. Este mangá segue um jovem que, um dia, recebe uma estranha pequena encomenda do seu pai que se autodeclara aventureiro e, dentro dessa caixa, ele encontra uma pequena múmia que cabe na palma da sua mão. A Crunchyroll não revelou ainda os dados da América do Sul. No entanto, eu entrei diretamente em contato com a Crunchyroll e, embora eles publicamente ainda não tenham revelado os dados, eles confessaram e disseram que, no Brasil, o anime mais popular da temporada de inverno de 2018 é Darling in the Franks, uma série anime original do estúdio Trigger em colaboração com a A1 Pictures. E esta série desenrola-se num futuro onde, basicamente, a Terra está condenada e a humanidade foge numa espécie de cidade e onde seguimos um conjunto de jovens que treinam para pilotar enormes robôs para se defenderem de um misterioso inimigo. Por isso, em Portugal temos uma comédia ligeira, How to Keep a Mummy, no Brasil temos mais uma série de ação com alguns elementos Ashy, Darling in the Franks. A Warner começou a exibir este trailer internacional de Batman Ninja, um filme anime que, pelo trailer, ficámos a saber, vai ser lançado digitalmente a 24 de Abril e, fisicamente, DVD e Blu-ray, a 8 de Maio. Por este look muito próprio e do filme anime, facilmente vocês conseguem imaginar que o diretor é o mesmo diretor de Jojo's Bizarre Adventure. Quanto à história, nós vemos o Joker que, através de um estranho engenho, acaba por enviar o nosso Batman para a era feudal japonesa. Nós vemos-o acabá-lo abrandir espadas e quase que, em vez de ser um Batman Ninja, aqui pelo trailer, parece que o filme se deveria chamar Batman Samurai ou algo assim do género. Tenho mais notícias para os fás de Stainsgate. A 5PP Games acabou de revelar que Stainsgate Elite, que devia ser lançado a 15 de Março, foi adiado por tempo indeterminado. Eles dizem que vai ser lançado ainda este ano para Playstation 4, PS, Vita e Switch, mas não revelaram uma data em concreto. Eles justificam este adiamento com uma necessidade de melhorar a qualidade do jogo. Stainsgate Elite seria, basicamente, uma versão melhorada e atualizada de Stainsgate e muitos dos fás Stainsgates são agora levados ao desespero. A antecipação era muita para este Stainsgate Elite. Mas a grande notícia desta semana foi mesmo a compra pela Netflix da série live-action de Sword Art Online. Esta notícia veio da própria produtora da série live-action de Sword Art Online que revelou que a vendeu à Netflix e ela revelou também uma particularidade, que os protagonistas, tanto o Kirito como a Asuna, vão ser interpretados por atores asiáticos. Esta produtora, o trabalho mais recente é Carbon Alterado, que está neste momento a ser exibido na Netflix. Ela trabalhou também, curiosamente, no guião do filme live-action de Ghost in the Shell. O guião que ela fez acabou por não ser o utilizado no filme e ela trabalhou também, ou contribuiu, para o guião de A Little Battle Angel, um filme que também está aí a estrear, um filme live-action com a mistura de CG pelo caminho. O que é que vocês acham? Sword Art Online live-action de série? Atores asiáticos? Vocês acham que isto vai resultar? Ou estão com expectativas muito baixas contra este Sword Art Online live-action? Passou para a Netflix, a Netflix costuma apostar muito, mas nós vimos o que é que aconteceu com Death Note, e o que aconteceu com Death Note não foi nada bonito. Com o melhor aspecto está este novo trailer, da adaptação para filme live-action do mangá Inuashiki, do mesmo criador de Guns. Por falar em Guns, o diretor deste filme live-action de Inuashiki é o mesmo diretor que também trabalhou na adaptação para filme live-action de Guns. Este trailer revela que, nos cinemas, a estreia deste filme de Inuashiki vai acontecer a 20 de abril. O mangá tornou-se bem popular, foi adaptado para uma série anime, e caso vocês não conheçam a história, ela desenrola-se à volta de um senhor já com alguma idade, mas com um aspecto bem, bem envelhecido. Ele é totalmente desprezado pela sociedade e pela sua própria família, que o acham inútil para piorar ainda mais as coisas. Ele vai ao médico, o médico faz-lhe uma série de exames e descobre que lhe restam poucos meses de vida. Ele, desesperado, vai dar uma volta pelo parque, entretanto é atingido por uma estranha luz, e quando ele acorda, o seu corpo já não é humano. Por falar em live-action, nós ficámos a saber que o filme Alita Battle Angel, que é basicamente a adaptação para filme live-action, com muito CG pelo caminho, do mangá Battle Angel Alita, foi adiado. Alita Battle Angel devia estrear em julho, e ficámos agora a saber que ele foi adiado para 21 de dezembro deste ano. Provavelmente uma tentativa do diretor Robert Rodriguez em evitar muitos dos filmes que vão estrear em julho, mas talvez dezembro também não seja das melhores alturas para fazer estrear o filme. Em Alita Battle Angel, nós vamos seguir a Alita, que é uma cyborg que foi encontrada numa sucata sem memória, entretanto ela percebe-se que no seu subconsciente tem capacidades de luta avançada, e acaba por tornar-se numa caçadora de recompensas. A moda dos animes soft and tie veio para ficar, e a próxima série anime é Sweet Punishment, que vocês podem ver aqui, é baseada no mangá com o mesmo nome, e como vocês podem adivinhar, é um anime que vai puxar muito para o lado do Ash, a roçar ali o Entai, vai ser uma série anime com episódios mais curtos que o habitual, vai ser exibido à uma da manhã no Japão, e claro está, que vai ter uma versão não censurada, que vai ser exibida por streaming num canal pago, e também mais tarde no seu lançamento DVD e Blu-ray. Neste Sweet Punishment nós vamos seguir uma jovem inocente empregada de escritório, que um dia é presa, apesar da sua inocência. Na prisão ela vai estar à mercê da crueldade de um jovem guarda que vai controlar desde a sua inspeção diária corporal até aos seus encontros amorosos com o namorado dela. Por isso vocês já estão mais ou menos a imaginar o que é que vem aí, Sweet Punishment, o próximo Soft Entai a estrear nas TVs japonesas. A Crunchyroll, esta semana teve muitos altos e baixos. Nós ficamos a saber que a Crunchyroll já contribuiu com mais de 100 milhões de dólares para a industria anime, ao licenciar os animes para exibir aqui no Ocidente. Curiosamente, se calhar poucos sabem que a Crunchyroll começou inicialmente como um site ilegal de streams de anime. Em 2008, a Crunchyroll tornou-se muito popular, principalmente por exibir ilegalmente episódios de Naruto, Naruto Shippuden, mas entretanto, mais tarde, acabou por se ter um investidor que tornou a Crunchyroll legal. Então eles começaram a licenciar animes e desde então está-se a tornar um gigante no mundo do streaming de anime. Este foi o alto, mas o baixo. O que é que aconteceu foi que um grupo de piratas informáticos descobriu uma vulnerabilidade nos servidores da Crunchyroll e basicamente o que está neste momento a acontecer é que as pessoas podem acessar livremente os conteúdos nos servidores da Crunchyroll e ver os episódios sem pagar. Basicamente é um site que disponibiliza links diretos para o servidor da Crunchyroll e as pessoas vêm por stream sem terem que aderir a uma subscrição na Crunchyroll. Eu entrei em contacto diretamente com a Crunchyroll e eles disseram-me que estão cientes do problema e que estão a investigar de onde é que surgiu esta vulnerabilidade, mas até ao momento deste filme esta vulnerabilidade ainda não foi corrigida. Termino este Diário Otaku com uma curiosidade. Nós esta semana no Otaku PT tivemos artigos muito, muito interessantes, boas discussões. Nós vimos séries live-action de Sword Art Online compradas pela Netflix, filmes live-action de Inuashiki, a Crunchyroll com os seus altos e baixos e os seus 100 milhões que contribuiu para a indústria anime. Falámos sobre Stainsgate, falámos sobre pirataria e o futuro da pirataria mangá, mas vocês sabem qual foi o artigo com mais visionamentos esta semana no Otaku PT. Aquele que despertou mais interesse dos nossos leitores terá sido sobre um anime, sobre um mangá, sobre um filme, sobre um videojogo. Não! mais de 25 mil pessoas ficaram interessadas e leram o nosso artigo sobre cuecas. Mas não são umas cuecas normais, são umas cuecas de Cavaleiros do Zodíaco. Claro está que elas já estão esgotadas. Isto foi uma companhia que se lembrou de fazer cuecas baseadas na franquia Cavaleiros do Zodíaco. No Japão, rapidamente, desapareceram das pré-encomendas. e nos nossos comentários no Otaku PT vocês conseguem ler os comentários mais hilariantes que podem existir. O que é que vocês acham? Vocês eram homens para usar estas cuecas boxer de Cavaleiros do Zodíaco? Deixem embaixo nos comentários. Como sempre, amigos otakus, não se esqueçam de nos ajudar ao dar no vídeo aquele like espetacular e também de subscrever este nosso canal do YouTube para mais novidades sobre anime, mangá e videojogos. Forte abraço e até à próxima!